o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire e é isso mesmo e galerinha notícia boa mano sobre emuladores a Bluestacks mano lançou hoje um vídeo no canal dela que eu tava mostrando aqui para vocês falando aí de 240 FPS no emulador no Free Fire mano será que dá isso mesmo cara bem é isso que a gente vai conferir nesse vídeo agora então já vai deixando aquele like aí para fortalecer beleza se não for se for inscrito já se inscreve e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos e bora para o vídeo E aí 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 Bem galerinha estou aqui no meu PC essa é que a tela do meu PC tô aqui com a versão do Bluestacks que aí promete dar 240 FPS né você tá vendo aqui eu tava tendo aqui 180 170 no lobby tá tô terminando de baixar todos os pacotes porque toda vez quando fui jogar Free Fire eu sempre decidi jogar com tudo baixado porque mano você investe em dinheiro no computador para você jogar e você tem que jogar no vídeo suave mano sacanagem né meu as configurações do meu PC galera vou estar mostrando aqui para vocês vai estar passando aqui embaixo as configurações do meu PC o atual processador a placa de vídeo memória tá vai tá passando aí então essa é a configuração do meu PC que tá passando aí embaixo beleza muito bem vamos lá o regulador a versão que eu tô usando é essa aqui que por que que eu tô usando ela mano porque hoje o site o canal do Bluestacks aqui no YouTube postou esse vídeo aqui que vou estar mostrando para vocês aqui tá deixa eu voltar aqui ó esse aqui é o canal da Bluestacks tá no sexo oficial aqui eu verificado né no sexo oficial postou esse vídeo aqui ó 240 FPS games para o esse vídeo dos textos ou seja jogando que falha 240 FPS cara eu assisti o vídeo no vídeo aqui não mostra muita coisa só mostra o que é uma partidazinha ali normal partida não é um vídeo né mostrando aí jogando até 240 aí mostra vídeo mano não mostra o jogo propriamente a parte que mostra o jogo tá aqui na frente ó esse pedaço aqui que mostra o jogo tá mas aqui não tá mostrando FPS aqui nem aqui beleza e aí aqui na descrição do vídeo do vídeo tem aqui para você fazer download do Bluestacks o download dos tex você vai baixar aqui quando você clicar aqui vai ser direcionado para a página aqui do Bluestacks para você baixar aqui a última versão Beleza então você baixa última versão instala se você tiver desinstala que você tiver e aqui tem o Play for Play Free Fire só que esse apk aqui galera é um apk da Huawei tá e nele não tem a opção de você fazer login com a conta Google e nem com a conta Apple tá na Apple então se você for usar esse apk aqui mano não sei se vai dar certo se vai dar bom para você ou não vai dar suspensão porque o aplicativo do Free Fire e TH como tá ali na descrição ali embaixo se você ver ali ó tá Free Fire e th. Huawei.apk Beleza então apk eu baixei ele testei ele rodou realmente até as mais 240 mas eu queria postar postar né ele aqui direto da Play Store então o que que eu fiz eu baixei aqui só o emulador contou tem configurei ele aqui Beleza aqui né agora a gente tá 240 até não baixar tudo baixou já tudo vou clicar novamente eu já todos os recursos foram baixado tá 140 220 240 aqui ó 230 FPS tá então tá com tudo baixado só dá uma olhada aqui esse apk que eu instalei aqui já foi o apk da da própria Play Store tá não foi o da Huawei tá vou mostrar aqui para vocês tanto que esse aqui ó vou clicar em sair aqui a desconectada a conta atual essa versão aqui ela tem Facebook e tem aqui VK Google e Twitter Beleza então eu fiz aqui vou fazer aquilo aqui com a conta Google de novo beleza tô na minha conta secundária vou utilizar então agora vamos lá vamos para as configurações do emulador o que que o que que eu configurei aqui no emulador mano não configurei nada do jeito que eu achei eu deixei a única coisa que eu aumentei aqui no emulador foi a taxa de quadros que ele veio travado em 60 eu mantei para 240 tá então você aumenta 240 e ativei isso aqui ativar outras taxas de 4 poder abrir 240 coloquei mostrar FPS durante o jogo tá aqui não mexi nada deixei de jeito que tava na visualização deixa eu descartar mostrar aqui outras na visualização ele veio nessa resolução que 1600 por 900 eu aumentei para 1920 para 1080 né que a resolução do monitor e eu dei bem 240 eu fui para 320 você pode deixar do jeito que vir aí e faz o teste e me fala aqui nos comentários se deu certo se deu acima de 200 FPS ou acima de 100 ou comenta quanto que você tava jogando e quanto que melhorou com essa versão beleza vamos lá em gráficos eu deixei do jeito que tava também ó o pngl automática de condição e também agora tem essa novidade aqui nessa versão que é o vulcan tá não testei ainda quem sabe mais para frente vou testar em dispositivos tá tudo padrão beleza controle padrão preferências tudo padrão telefone aqui foi uma coisa que eu também não mexi tá depois que eu instalei deixei do jeito que tava e aí tá batendo os 240 que foi a escolha do perfil do celular aqui onyplus 3t mano não foi o cinco não foi o asus rog não foi o google pixels não foi o s20 ultra s21 ultra não deixei do jeito que veio onyplus 3t mano tá então foi assim que eu fiz e assim que ficou e aqui tá a versão que tá que a 5.10.150 1016 e 64 pode ver que tá na última não tem mais atualização atualização não tem mais atualização tá aqui igual 40 vamos entrar aqui numa parte desse aqui na do treinamento só pra gente ver como é que tá beleza nas configurações ali dentro do computador dentro do Free Fire já vou mostrar para você está no ultra tá alto FPS e com resolução tá no máximo mano que tinha lá para colocar beleza só lembro se eu coloquei sombra acho que não não coloquei sombra olha lá quanto é aqui tá 209 190 vamos colocar a tela cheia né para poder pegar tudo aí ó 211 199 aqui no aplicativo da Huawei se você baixar o da Huawei ele vai tá pegando aí mano fácil fácil vai tá pegando os 240 mesmo cara tá mas é o aplicativo da Huawei aí eu não sei se vai dar ban beleza ó e olha a ciência do pai e aí tá boa aí deu um monte de amarelo e aí como é que tá que que vocês acharam dessa ciência tá boa ó ó e agora eu errei né E aí então é o que que vocês acharam Olá 190 no APK da Huawei mano bate os 240 tempo todo, mano. Então, aqui dentro, ó, como é que tá? Tá, acessibilidade, acessibilidade do exterado, que eu uso do emulador, tá? É, gráfico, ó, tá no ultra, ultra, tá com a sombra ligada. Vou desligar a sombra e vamos entrar lá de novo, que quero ver se vai mudar alguma coisa. Porque tava com a sombra ligada, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. Bem, 124, 200 ficar tudo. Ó, aumentou um pouquinho, mano. Aumentou um pouquinho. Ó, aumentou. Eu tava com a sombra ligada, galera. Ó. E aí? Mano, tá muito boa essa versão, mano. Então, o link pra você fazer o download dela, caso você não queira ir lá no canal do YouTube, baixar, eu vou deixar aí, só que vai tá com o encurtador, tá? É fácil de passar pelo encurtador, mas se você baixar pelo encurtador, vai tá me ajudando bastante, beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Tá aí essa versão com tudo baixado, mano. No full, 240 FPS do Bluestacks, mano. Então é isso, moçada. Valeu aí. Muito obrigado. Agradecer de coração você que vai deixar o like aí. Você que não deixou, tudo bem. E se você tá querendo participar das lives, mano, eu tô fazendo live aqui no canal Mapontes Gameplay, canal secundário, tá? Se você puder me ajudar, tem um QR Codezinho aqui embaixo, aqui, ó. Bem aí, ó. Ó, lá, ó. Aqui, ó. QR Codezinho aqui, ó. Você pode tá doando aqui pro canal e ajudando a gente a estar trazendo mais vídeos aqui, incentivando a gente a estar trazendo mais vídeos. Agradecer esses últimos inscritos que estão aqui, beleza? E a minha meta é essa aqui pra trocar esse fone aqui, que esse fone tá já nas últimas. Mas é isso, moçada. Valeu. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui. 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 Fui.